Música Um projeto de lei discutido na Assembleia Legislativa do Estado estipula um valor limite para operações de crédito pela Afean e proíbe a autorização de empréstimos para micros e pequenos empresários de fora do Amazonas O projeto de lei estabelece um teto máximo de 100 mil reais para o financiamento pela Agência de Desenvolvimento e Fomento do Estado O texto é da relatoria do deputado Serafim Correia e foi aprovado semana passada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação A proposta segue agora para a Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa Pelo projeto, a agência fica proibida de conceder empréstimos a micros e pequenos empresários que não sejam do Amazonas A ideia é fazer o recurso girar dentro do Estado e também para o maior número de pessoas Esse é o objetivo de que mais pessoas tenham acesso a esse financiamento A outra regra é que empresas localizadas fora do Amazonas não terão acesso a essa linha de crédito Por quê? Porque o fundo da micro e pequena empresa é para o Amazonas Não faz sentido a gente emprestar para fora do Amazonas Se aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos O PL tramita para a Comissão de Empreendedorismo e Comércio Exterior Para só depois ser lido em plenário Olha, quem ainda não se inscreveu para o Exame Nacional do Ensino Médio O Enem tem até a próxima sexta-feira para fazer a inscrição pela internet Os detalhes com Gabriela Moreno A edição 2019 para o Exame Nacional do Ensino Médio já ultrapassou mais de 3 milhões de inscritos E ainda dá tempo O prazo é até esta sexta-feira, dia 17 de maio A taxa de inscrição custa R$ 85,00 e deve ser paga até o dia 23 deste mês Já as provas vão ser aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro Dá tempo de se preparar, né? Então a inscrição deve ser feita pelo site enem.inep.gov.br Gabriela Moreno para o Jornal em Tempo Obrigada, Gabi Agora a gente fala de esporte Um atleta amazonense da luta olímpica conquistou uma vaga para participar dos Jogos Pan-Americanos A competição acontece em julho e agosto em Lima, no Peru Daniel Alves tem 22 anos Apesar de jovem, já possui uma grande experiência As medalhas são um exemplo do longo caminho percorrido pelo atleta de luta olímpica Ou o wrestling, para os mais acostumados com o esporte Daniel conquistou neste último fim de semana uma vaga na seleção brasileira Para disputar os Jogos Pan-Americanos de 2019 Que vão acontecer em Lima, no Peru, nos meses de julho e agosto Depois de um 2018 excelente e depois de começar também o ano de 2019 com vitória Ele confirmou o favoritismo em um campeonato internacional na Argentina Onde venceu um lutador mexicano Infelizmente eu não consegui medalhar, mas eu consegui um resultado muito bom em ter classificado Focar agora nos Jogos No mês que vem vai ter uma outra seletiva Onde eu tenho que segurar minha vaga Que vai ser no Rio de Janeiro, o brasileiro sênior, em luta olímpica Depois de cinco anos de trabalho duro O atleta conseguiu uma vaga para disputar os Jogos no Peru E a expectativa é grande Eu vou tentar, vou me esforçar Meu treinador, meus amigos de treino estão me cobrando muito E se Deus quiser vai estar tudo certo A mãe fala com orgulho do filho e conta que fica com o coração apertado Toda vez que o menino tem a viagem marcada para disputar alguma competição Ele viajou sozinho e eu fiquei muito preocupada e ligava bastante Para ver como é que ele estava lá, como foi lá Era assim, eu tenho muito orgulho do meu filho O importante é que na volta dos campeonatos O jovem sempre traz uma medalha no peito E a mãe, claro, fica feliz com o sucesso do filho Dá vontade de chorar, dói no coração Que mãe é assim mesmo Mas eu gosto muito do meu filho E graças a Deus ele está Está indo numa carreira boa Eu não quero que ele desista nunca Sempre tem gente que diz assim Que é para ele desistir Mas eu digo sempre assim para ele que não Que ele tem que continuar e ir para frente Que é para frente que a gente anda A mãe não é a única que torce pelo sucesso do atleta Os amigos de Daniel, também praticantes do wrestling Sempre apostaram muito nele Nós somos um time A gente trabalha um em prol do outro Porque a luta em si é um esporte individual Mas se não existisse treino coletivo isso não ia ser possível Então graças a Deus eu pude ajudar ele na preparação dele E eu me sinto bastante feliz por essa conquista dele Espero ele trazer mais novos resultados aqui para o Amazonas Agora torcer para que o Daniel traga uma medalha de ouro para o Amazonas e para o Brasil O Jornal em Tempo termina aqui com imagens ao vivo da Avenida Humberto Caldeiraro Que só deve ter esse trecho liberado após as 10 horas da noite É a previsão da empresa abastecedora de energia elétrica Uma boa noite para você e até amanhã Uma boa noite para você e até amanhã Uma boa noite para você e até amanhã